A princípio, eu pensei que falar sobre uma viagem de trem fosse assim um pouco sem graça aqui para o canal Mas depois que eu vi a estação, o trem, sentei aqui comecei a olhar a paisagem, tudo fez sentido para mim A vida é uma viagem de trem Ai, minha alma, diz-me para onde vou Quando nós somos pequenos chegamos do mundo espiritual com as nossas malas Com tudo que trouxemos de outras existências, outras experiências E trazemos também aquilo que pretendemos aprender desta existência Como uma grande mala Mas a gente quando chega no trem não sabe o que tem dentro dela E a gente vai se habituando à vida no trem da vida A gente conhece outros passageiros Faz amizade com quem está do lado Bate um papo com quem está na frente, atrás A gente anda pelo trem A gente vai até o vagão do café Vai lá na frente e vê quem é o motorista, de repente Conhecemos muitas pessoas De vez em quando o trem para Em alguma estação Passageiros descem Passageiros sobem E a gente olha pela janela do trem E vê a paisagem que se movimenta Não é a paisagem que se movimenta É o trem Mas a gente vê montanhas A gente vê planícies A gente vê árvores A gente vê até pessoas lá fora E tantas outras coisas Do mesmo jeito que na vida A diferença é que quando a gente está aqui no trem A gente acaba perdendo essa percepção do movimento todo Assim como na vida A gente pensa que a vida é estática E a gente se esquece Nas paradas, nas estações A gente se esquece De gente que entra e sai E de tudo mais que está acontecendo Me fez pensar em um conceito budista A vida é efêmera E absolutamente tudo é transitório A gente se esquece disso A gente entra no trem Em alguma estação Que a gente não sabe qual é E a gente vai sair Em alguma estação Que a gente não sabe qual é E todo mundo faz isso É muito importante que você tenha Essa visão De que você está nesse trem da vida Sabendo que o seu passageiro aqui ao lado Com quem você fez amizade E conversou durante muitas horas Nessa sua viagem Vai descer do trem Em algum momento É muito importante saber disso É muito importante saber disso Mesmo que esse passageiro ao seu lado Seja seu filho Seu pai Sua mãe Uma pessoa que você ama muito Todos vão descer desse trem Inclusive você mesmo Então vamos viver a vida Como uma viagem Aprecie a paisagem É uma paisagem linda Aprecie como um passageiro Sentado confortavelmente No seu assento aqui no trem Faça amizade Converse Com as pessoas à sua volta Sem se incomodar muito Com a vida dela Com as coisas dela Porque somos todos passageiros Apenas isso Se você levar esse conceito Para a sua vida A vida fica mais fácil Porque a gente sabe Que tudo é efêmero e transitório Como dizem os budistas E com esse conceito Te convido A viver assim Como um passageiro De uma maneira Um pouco mais tranquila Como quem é turista na vida Apreciando a paisagem Só isso I've been happy lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun So I've been smiling lately Dreaming about the world as one And I believe it could be Someday it's going to come Cause out on the edge of darkness There rides a peace train A peace train Take this country Come take me home again Now I've been smiling lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun A peace train sounding louder Te deixo assim um beijo Te convido a assinar o canal Acione o sininho de notificação Pra você saber Quando eu lanço novos vídeos Deixa um gostei pra mim Se você tá apreciando A nossa viagem de trem juntos E um comentário Não se esqueça De ficar ligado Nos meus eventos presenciais Que eu estou começando a fazer Em muitas cidades do Brasil E às vezes do mundo Um grande beijo pra você E a gente se cruza em qualquer vagão Eu acho que eu estou começando a fazer Eu acho que eu estou começando a fazer Eu acho que eu estou começando a fazer Mas a gente vê montanhas A gente vê planícies A gente vê árvores A gente vê até pessoas lá fora E tantas outras coisas Do mesmo jeito que na vida A diferença é que quando Esse túnel ficou longo A gente tá passando dentro de uma montanha De gente que entra e sai Tem que ter o making of Me fez pensar Em um conceito budista De que a vida é efêmera E tudo é transitório A vida é efêmera EMB Pediblical A gente aqui A gente vê P scared Um 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 Obrigado.